Malandro é malandro, mané mané Aí doutor, esse malandro é de verdade Não sobrou nem a piada Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca Deixando os tiranam a maior sinuca E a malandragem sem nada entender Os federais queriam o bagulho e sentou a mamona na rapaziada Só porque o safado de antena ligada ligou o 90 para aparecer Já era amizade, quem apertou, queimou, já está feito Se não tiver a prova do flagrante nos autos do inquérito Fica sem efeito, diga lá Já era amizade, quem apertou, queimou, já está feito Se não tiver a prova do flagrante nos autos do inquérito Fica sem efeito Olha aí quem pergunta quer sempre a resposta E quem tem boca responde o que quer Não é só pau em folha que solta a fumaça Nariz de malandro não é chaminé Tem nego que dança até de careta Porque fica marcando bobeira Quando a malandragem é perfeita Ela queima o bagulho e sacode a poeira Se quiser me levar eu vou Nesse flagrante forjado eu vou Mais na frente do homem da capa preta É que a gente vai saber quem foi que errou de galá Não tem flagrante, não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca É, deixando os tira na maior sinuca E a malandragem sem nada entender Os federais queriam o bagulho e sentou a madeira na rapaziada Só porque um canalha de antena ligada Ligou o 90 para aparecer Já era amizade, quem apertou, queimou, já está feito Se não tiver a prova do flagrante Nos autos do inquérito fica sem efeito Diz aí Já era amizade, quem apertou, queimou, já está feito Se não tiver a prova do flagrante Nos autos do inquérito fica sem efeito Olha aí quem pergunta quer sempre a resposta E quem tem boca responde o que quer Não é só pau em folha que solta a fumaça Nariz de malandro não é chaminé Tem nego que dança até de careta Porque fica marcando bobeira Quando a malandragem é perfeita Ela queima o bagulho, sacode a boeira Se quiser me levar eu vou Desse flagrante, fojado eu vou Vai na frente do homem da capa preta É que a gente vai saber quem foi que errou de galá Se quiser me levar eu vou Desse flagrante, fojado eu vou Vai na frente do homem que bate o martelo É que a gente vai saber quem foi que errou Não tem flagrante, não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca de galá Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca É, mas não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca de zé Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca Olha aí, não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra ideia de galá Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca Sim, mas não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca de zé Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca de zé